Hoje eu quero o xerex Não, quero uma sulgadinha Não sei se tem médico LC, fã da franga Manda a francesa Qual foi o paizão? Sou nada por quê? Ele tá com a camisa dos caras aí Nada, nada Combinar com o brancão aqui, trajado no branco Desmaio um cabecinho de contonete aí, mano Acho que era o microfone, será que não era não? Qual foi? Desmaio um cabecinho de contonete, cabecinho azul de contonete Que que tem? Não era ele? Onde? Lá pelo China, pelos acessos ali, tá ligado? Que caído? Ah, eu desmaiei ele, pô Meti uma bala na cabeça dele, fio Por causa de quem? Não é, porque eu quis Achei ele meio feio Eu falei, ah, sai, pô Mas tu é feio também, pô Eu sou feio, mas só eu posso ser feio, né, chefe? Só tu pode ser feio? É, pô Ainda até o dono da figura, tu Ah, o dono da padaria, pegou a ideia Até o dono da padaria, pô Eu achei ele meio fresco Como é que é, meu filho? Não Ixi, tu quer ver minha rosquinha, mano? Só rosquinha, rosinha Eita, tu tá querendo ver minha rosquinha, chave? Rosadinha, rosquinha? Ih, caramba Eita, o quê? Vai 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 Coloca aqui Cadê? Tem sorte que minha cabeça não passa, filho Passa, é fundo Senão eu ia logo te mostrar, meu pai Tu vai ver a rosquinha, o tamanho da rosquinha, né não, 2R? Fofoquinha, pô É um maior roscão, pai, cê tá maluco Logo, logo ele veio pra mim, 2R Passando a visão, hein Eu cheguei e falei, ó Desmaí um tal de cabeça de cotonete Acho que é aquele que tem o microfone lá de vocês, hein Aí ele por causa de quê? Ele por causa de quê, 2R? Por causa de quê? Por causa de quê? Todo barretão, ele É Fã da França ainda, fio Ó lá Fã da França E o microfone, tá bem lá, chefe? Tá mal paz, pais Tá mal paz Não tenho que fazer uma cirurgia não De retiramento de cápsula da cabeça Eita De nada Será que tem médico? Eu acho que tem médico não, 2R Também tá achando não, acho que tá pronto Alô Pai Raspadinha Cara, então, né Meu Deus Tibão No Balavô Em Romano Estratar Ó, ó, ó Vou entrar, ó Ele vai querer roubar meu carro, ó Fica vendo, ó Ó Ó Fica vendo, fica vendo Ainda bem Vou tocar a campanha dessa menina Será que ela aceita? Não Fiz errado Bo 13 Será que ela aceita? Acho que ela desceu Não Ele não vai me aceitar a minha visita não, é? Ó Aceitou não, hein Ó O malandrão ali, ó Sua visita foi rejeitada Que isso? De novo Ah, mas eu não vou ficar insistindo muito também, não Até porque eu vou ter que invadir a balavô Hoje Não tô afim Trai só de beijo Não De beijo? Você acha? Que eu vou trair de beijo? Beijo na boca Ah Pegar meu Suvio aqui Mano, eu acho que eu vou de Ah, o Chiquinho pegou a K-74 É Putaria, hein, mano Que Ah, miserável Bichinho safado Pega a melhor arma, ó Pega 103, não Eu não vou nem pegar Tati Porque eu vou dar um garmas Só vou botar moral naquela bomba Daquela favela lá, mano Enchei esses caras de bala Vou chegar sem máscara, filho Envolvido Que putaria é essa aí, irmão? Que vocês tem um X9 aí na cena aí Qual é que é da ideia, seus comédia? Bando de PNCU Hype Hoje Estaremos realizando um leilão de algo que irá revolucionar a cidade E será de grande importância para o seu futuro Contamos com a presença de todos Ah, mas munição de PT também Eu acho que eu tô ficando sem, mano Eu vou ligar para os sindiquinhas É, qualquer coisa Para ele ver uma reunião Estão roubando o seu carro Ah, nem ferrando Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando Nossa, vou dar um teco Vou dar um teco Quem é? E como saber que era meu carro? Opa, moço E aí, moça? Bom Você viu o Manu nem por aí? Manu? Você viu alguma bebê por aqui? Não, Maria Não? Não Uai, eu tô caçando uma criança, meu Deus Como é que é essa? Quem é que tá me mandando? Quem foi que me mandou essa mensagem aqui, velho? Estranho, hein? Esse cara aqui, ó Ei Quem é tu? Ei, ei Ei Engraçadinho Deixa eu ver se é ele mesmo É ele, não é chat? Não sei quem é esse cara não, mano Oi, salve Toma mais do seu carro aqui Hum Será que ele é o Da polícia? Raspadinha Vem pro morro do sapo Raspadinha É o flash? É o flash Eu só ficava Oi 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 E aí, bão Ah Eita, eita, eita Lance Muito ruim, mano Muito ruim, mano Muito ruim, mano O papo é reto Putz, aí veio pra cá, mano Será que é oito, quatro, um Estão no rádio? Aquele Positivo, então E daí? É lance preto, tá? Fosco Me aplicou aqui do nada Preto fosco, ok Um cara de branco Eu Eu acho que eu sei quem é esse cara É da LC Rian, lembra do cara que a gente viu no hospital? Eu vi o chapéuzinho dele É LC Camisa da França, mano Ele tá É LC, tá? Eu tenho quase certeza Eu tô indo na mecânica Sim, eu tô indo na mecânica Demorou Eu tô indo na mecânica do sul aqui Pra ver se ele vai trocar a cor do carro Mano, sobe alguém em favela da LC já Pra ver se ele foi pra lá Lance preto ou fosco? É o cara da LC Tenho certeza, tropa Como é, Rian? Já tô por aqui pelo norte, mano Se quiser dar um visual Tá Mano, se ele tiver aqui dentro Eu vou quebrar ele aqui, mano Cara, toma um susto O moleque é ruim ainda, mano Pina a costa Tá parado Mano, muito ruim Pina a costa parado Não acertou um tiro, mano Mas foi por causa daquele bagulho Se for do micro Provável, provável Tô subindo o high Nossa, ele deu azar, hein Ele deu azar, hein Ele deu azar, hein Ele deu azar, hein Ele deu azar, esse cara da LC E da LC, velho Porque eu vi a roupa dele E vi o carro Ah, ele deu muito azarzinho É bom alguém campar todas as garagens Pra nós pegar esse vagabundo aí, viu Não, se vê um cara todo de branco O cordão da LC é ele, tá Ele tá com o chapéu de pescador Branco Não, se vê um preto aqui, rapaziada É na raio Raio, né Voltando à prisão Voltando à prisão, aham Entendo Tá, eles estão todos sentindo prisão Quantos? É um lancer só Um lancer só Tá sozinho Tá na mão Tá ali, né? Tem um cara sozinho Em cima da Maze Bank Ele, ó Em cima da Maze Bank Bem na onde nós foi focado também Eu vi um cara lá sozinho Pode crer Pode crer Pode ser que esse cara tá na meçando Pode ser que ele vai exprimir Mano, tá aí no sentido de cidade Tá, passou prisão Ó, tem um Subaru atrás de tu aqui, BK Ó, roda Vai passar Vai passar a Tramantina Na verdade a Tramantina Poxa, né Ele tá muito sotaque Ele tá muito sotaque Obrigado a esse cara aí Ó, passando a Tramantina, rapaziada Tô atrás dele Ele tá muito sotaque Tá indo e voltando Visual, visual, visual Quer que eu drogo aqui? Visual, tá É isso aí, ô Desce, 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 desce Desce, desce Desce Ele vai dropar, ele vai dropar Não tô conseguindo atirar, chat Meu Deus, velho Nossa, me ramparam, me ramparam, me ramparam Tive que correr Mano, tá indo no sentido de cidade Meu carro vai quebrar Se liga, aí Vai atrás, RB Meu carro quebrou, meu carro quebrou Raio, raio Para aqui, RB Vai, vai, vai Deixa aí com alguém, mano Eu não consegui atirar a costa, velho Nenhuma vez Que ódio Esse carro, velho É ruim por isso, mano Ao contrário, é ruim por isso Não consegui atirar nenhuma vez Que ódio, mano Passou Sentido Vanilla Sentido Vanilla Nossa, a polícia passou por mim aqui agora Alguém consegue me buscar? Hotel? Relaxa, relaxa O canção de ser arrombado Casinha do Chaves aqui, ô Rodei ele Vai atualizando Vai atualizando, RB Tá na Brookshot Mega Mall Flash, tô indo pra Vila do Chaves Consegue? Eles vão dropar Mano, não deu, velho Que ódio, tropa Não deu pra atirar de jeito nenhum, mano Tem um carro azul Ele furou Furou nosso pneu, velho Mano, o último visual dele foi perto aqui do Mega Mall Aqui, ó Flash Aqui, ó Você vai no P1? É no P1 Caraca, velho Mano, não dá, mano Mano, é pica, mano O Silva é pica Porque é o contrário Tá ligado? Desceu? Não Pode ser verde, é nosso? Aonde ele tá? Atualiza, RB Tá na Grove, na Grove Tá dropado Tá dropado de quê? Fuzil? Porque eu tô de fuzil aqui, mano Ah, é? God Ele tava de fuzil Groove, né? Ele tá? Sim, sim Mec, mec Aonde na Grove? Tá Ó, tu vai pegar a roda Mega Mall e vai virar direita Até nessa rua já Tá, tô ligado O Lancer tá ali também Paradão Dois nossos ali no meio da rua, velho Fica desmaiado, eu acho Dois mortos Do P-Fighter, né? Eu acho que tem aquele carro Aquele elétrico, tá ligado? Um azul, acho que é deles também Um neon, um neon Ah, tá Esse neon azul Ele é da LC mesmo, tá? Depois tem minha casa aqui Na esquerda, viu? Não escutei, escutei Não esgota aí, ó Desce Descendo aos matos ali, ó Tá embaixo da ponte Acerta ali Embaixo da ponte Embaixo da ponte Ué, cadê? Tô passando o Mega Mall Ele continuou reto aí, ó Tem visual aqui? Eu acho que o Lancer tá dropado Na esquina da lixeira aqui O Lancer, ele já tinha dropado Já, já tá dropado Não, o Lancer não tinha dropado não Não, nada que eu falei Só em flash Esse é o meu mesmo Tem um cara em cima da bruta É de azul, é nosso? Preto? Não, preto não é... Não é legião não, é 34 isso aqui É nóis, é nóis, é nóis Não, não Ó, atrás do carro ali O deles é preto O deles é preto Duas listras azul O pepisteiro azul saiu do lugar Muito nada a ver ali Do mês e vem aqui, mano Foi pra direita É porque eu não sei Qual é a calda dos carros, velho É, ó Dois nós na frente da Groove Lelê Pega a visão Ele saiu Ele saiu do lugar Sim, por favor Ele aí, ó Tá, 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 tá Se liga Os dois Os dois Escuta, escuta Pfeister Azul Os dois estão aqui no lixeiro Pegar a visão Estão dropando de fuzil Sentindo a antiga favela do Jaga, mano Vai dropar ali Esquerda de vocês Esquerda de vocês Cuidado Dropou, né, Amy? Ele dropou? Não, mas ele tá por aqui Ele tá por aqui É um neon É um neon azul Eu não? É Aham, aqueles carros elétricos Tá ligado Ele pode entrar na favela Eu acho que ele subiu a ponte, tá Subiu a ponte Subiu a ponte É, tem que tomar cuidado Que o carro não faz barulho Esse carro não faz barulho Tem que tomar um Fique cuidado Maluco, mas você tá na frente do lixeiro Você se mexeu Nossa, Fletch, eu tomei uma, mano Eu tomei não Mas se eu tomar um de furas aí, eu morro Tá aí, Amy Vocês? Tô vendo um carro azul claro lá no início da favela O Fletch Não sei se tá dentro, mano Não, pega a visão No meio ali, tá vendo? Ah, tá dentro da favela É caixada Pra mim é caixada É um neon, um ML Azul escuro, tá? Não é claro não É exatamente no lixeiro O carro está passando Mas estão tudo de fuzil, velho Pô, o Silvio é muito bom, Fletch Esses últimos dias Eu macetei 25 Eu acho que dá Eu acho que dá Só que Ele sucatia Se tu tentar mirar de costa É, você não pode olhar muito Não, eu olhando Assim Eu olhando costa Tipo assim Finge que o cara tá atrás da gente Eu tentando atirar Com a mira na cabeça do cara Eu não conseguia É porque você fica mexendo a mão Com o lado dentro É, exato Mano, ele é um carro muito bom Você tem que mirar Você tem que mirar E você controla a mira direcionando o carro Então, ele é bom O problema é esse, velho É que se ele sucatear Deu merda Aonde, M&L? Em cima da ponte Aqui do lixeiro A gente vai pegar a raiva Esse carro é mais uma core Se liga A core acabou de chegar No corpo dos moleques, viu? Eu acho que esse carro azul claro É deles, não é? Esse carro azul claro É de quem? Esse carro azul é quem? Meu Deus, velho Meu Deus do céu, velho O azul foi pra grota ali Vou dar do nosso pneu aqui, mano Se alguém já quiser chamar um M&L em algum lugar Ó, se liga Tem um carro azul aí no quadro Vamo pegar o meu flash Tá na garagem Mano, eu consigo te emprestar uma PT Pra esses caras aí Eu vou de fuzil também Pode ser, pode ser Eu vou pegar o DF e área Só me dá uma corda Vou ficar tudo isso aqui Vou ficar tomando de fuzil No corredor Deve dar também, mano Faz aguenta, velho Não vou chorar, não Pode atirar de fuzil Só faz aguenta Tem um corpo dos nossos ali Na frente da core aí, mano Pior que os caras é ruim, mano Nós dois não... Parado! Não, e aquela hora Eu parado o flash? Foi eles Então, ele foi atirar em você Acertou eu, mano Ele te atirou Ele acertou eu Tirando os seus Eu só dei pro apelo Do BK de chiquetinho A gente não é dói feito Eu entro no malas A polícia deu o QTA Do campo dele? Não, tá rogando Tá comendo Zanji, como é que é onde o BK? Não, tá T, garoto Ai, esse cara é da moto aqui Não é LC? Deixa eu ver Se liga, se vê é LC Mano, não precisa nem dar muita voz não Porque os cara tá todo mandadão Tá ligado? Tá vendo o carro e tá pôr o cara Tá Vou dar minha PT pro flash Pega aqui Mas não chora pra isso não Pode deixar Não tem problema, mano Só faz e aguenta, tá ligado? Vem Aí Bora Pega aqui ó, compensador Olha só, vê como que eu tô Como é que eu tô? É minha pistola que você não me devolveu ainda, viu? Seu vagabundo Tem que devolver o vagabundo Eu tô comprando arma, né? Chama teu pai de vagabundo não, hein? Tá querendo tomar um moquetão? É Faz o seguinte Você tá com corda aí, flash? Tô Nada Mas não adianta pegar o copo dos moleques agora não Polícia tá lá É que eu tô sem arma, mano Se eu for lá, eu... Mas você vai só ser enquadrado e tomar um esculacho ainda Ah, deixa esse esculacho Ó, esse 34 aqui agora sou eu, Vem, aí Passando azul aqui Faz o marinho pra... Ó, vou passar... É, tem ninguém que tem 34 preto não, né? Tem? Tinha... Agora eu acho que não, mas Quem é teu malandro? Oi? Ah, sou eu É, saiu um... Um... Jeta Aqui do hospital, mano Esse cara tá de branco Com chapéu de cowboy, do cara Só que tá sem cordão, sem nada Tem uns 5 caras aí no carro Tá Vamos... Vamos reformular aqui, ó Só pra atualizar É um neon, tá? Azul escuro É dos caras E... E... Ai, qual é o nome, cara? Do carro? E um lance preto fosco Esse é os dois que eu pelo menos sei Só pra quem não manja tropa Néon Esse cara da LC Tá querendo ser amassado Hoje de novo, véi O papo é reto Esse cara foi amassado ontem Foi amassado antes de ontem Se juntou Se juntou com... Se juntou com três tropas Só eu amassei duas sozinho Ah, não deu, mano Porque a polícia chegou lá Tinha só que... Não, não tem necessidade de reagrupar É... Só tinha que ter sido um pouco mais rápido, mano Na questão do QRR Sabia que os moleques tinham desmaiado Ninguém foi ajudar, velho Nós tentamos ajudar pra caçar Com os caras procurando Ela subiu É, a gente foi pegar a corda Acho que ninguém tava vendo a corda na hora E os caras estavam focando ele Não, mas esses caras Eles deram QTA Eles focaram os dois moleques nossos Deram QTA Esse carro tá rondando muito aqui, viu Segunda vez já Isso tá quebrado aí O outro carro também que saiu do lugar Foi um Elige, né Aquele... Com o adesivo azul É Realmente Ó, tem alguém lá no corpo dos meninos, ó Os pretos Pegou? Acho que esses caras é gueto, mano E cataram o carro nosso Eu tô subindo aqui pro cavalo deles Não era o nosso, não Ah, é o P-Feister, né? Era o vermelho? Não, o P-Feister verde ali Cadê? Lá atrás, lá atrás Na esquininha, na garagezinha Tá vendo aquele bagulho de tijolos lá atrás? Não Lá pra trás, lá não Volta, volta pra ele Ué, então eles vão pegar Se liga, porque o Lancer estava aqui, ó Ah lá, o Lancer lá Eu não tô vendo aí, tô Na esquerda, na esquerda Onde eu vou passar? Ó, tá vendo aquele cara de azul ali, ó Ah, o Lancer preto É, ó, tá parado aqui, ó Ah, eles podem estar em cima do Mega Mal Pode estar em cima do Mega Mal Faz o seguinte RB, sobe, sobe ali, ó No estacionamento marrom Topo do estacionamento marrom Você vai ver se tem Mega Mal Você tá com binóculos? Tô, tô Mec Esses caras devem estar todos deitados em cima do Mega Mal Travável, não Sabe por quê? Porque a gente não dropou ali pra pegar Não tem uns corpos nossos? Eu tô achando que eles vão achar que a gente vai dropar pra pegar Sacou? Outra parada também é que pode ter lá no Malas do Lancer Vitor, eu não tô te entendendo Qual carro? Aqui, aqui, ó Na direita ali, ó Aonde ele? O carro tá aqui no meio da rodovia Tá, mas o carro não tá com os caras ali Nada a ver O carro Não, se liga, nós tem visual do Lancer Ele provavelmente tá dropado em cima do Mega Mal, mano O Lancer tá dropado embaixo do Mega Mal Conseguiu ver o... Não, já mandei, eu já mandei o RB fazer isso Você não conseguiu ver, RB? Não Por quê? Você tá sem binóculos? Não, eu tenho binóculos, mano Não tem nada Não aparece nada Eu vou subir aí só pra garantir Quer que eu suba? Deixa que eu suba Já tô aqui, já, relaxa Aqui, hein A mente da RB não é das menores, né? O carro tá aberto aqui na rodovia, só tranquilo Tá, a pneu furada, tá quebrada, na verdade Mas ele tá aberto? Positivo Outro parque daqui, dá pra ver lá? Dá, dá Então Dá sim, dá sim Mano, e só vai cá pra ficar, tá suave? Então não Dá pra ver sim, cara Eu sou profissional em invadir a OZZ Me respeita aí, pelo amor de Deus Aumentada não Não, mas não tem ninguém lá não Cara, eu vi um cara de... Eu tô vendo, tipo, todos os caras lá do gueto, tá ligado? Mas não tão ali não, velho Quer ficar monitorando por aqui e eu fiz que eu subo lá? Então, F Não tem ninguém, é certeza que não tem ninguém A parada é Ou aquele Lancer é outro Tá ligado? Ou é o dos caras, mano Calma Calma Calma, eles, né? Eles, 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 eles Bora, bora Eles Eu vou guiando, você vai quebrando Demora um flash Tem um Subaru preto, era você? Suave Acho que era Subaru, não sei Eu sei que tinha um carro de quatro portas e preto também Só pra tomear? Não, não fica muito... Não, 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 não Não era o Lancer, não Mas ele tá abandonando Mas ele pra baixo da... Nossa Só não parte Agora eu fiquei... Caraca, mano Vai tomar no Cruz Tô braço O último visual deles foi? Ah, é 34 Se Bailes foi cidade Pra ir pra favela deles, mano Aqui não é... Tá amado, Vitor Não, não, não Tá na corrida legal Você liga nesse que esse cara aqui saiu da barbearia trocando de roupa Tá atrás, vem tá na... na... na corrida elétrica Saiu na... na elétrica Tem quatro caras dentro do carro, mano Tá, mantém, Ria Não consigo, ué, tô sozinho Esses caras pro carro de nada, fudeu Tá, só tenta manter longe, hein Vai alguém lá que é RR ou ML Bora, rapazada, RB Não, não, não Tá indo, tá indo Ó teu carro, ó Quem é que pegou meu carro ali? Quem é que tá com meu carro? Tu ou o TRK? O TRK, o TRK Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Skyline azul, volta, volta, volta Vitor Vitor, leva meu carro pra garagem, tá? Leva Você pega outro carro e chama o mecânico Você que sabe Tô indo Tô indo Ó teu carro, Ian A última pessoa foi na elétrica, mano É, é um neon Neon azul Essa é a elétrica aqui perto da... Amo porto, Ian Isso, dá corrida legal, sabe? Tá ligado Peraí Dá corrida legal? É, sabe? Tá, tá Ah, sei, sei, sei Isso pra baixo Tá ligado? É mal Tomei o braço Mano, eu vou na mecânica aqui então, viu? Porque tá muito próximo Eles podem ter ido pra lá Trocar a cor dos bagulhos Ele saiu de branco a nossa, não é? 12 Os caras é ruim, Flash Os caras é dois naquela hora Eu trobei ele Eu sozinho dentro desse carro aqui Eles não me... Me acertaram um tiro, mano De PT De fuzil Não tô acertando um Tão fraco demais Eu falei Tão fraco demais O cara vai achar que... Passei falando pra eles Ah, não mentiu, né? Vou comprar aqui tudo Consegue fechar esse porta-mala, velho? Vou fechar? Dá Fechei Deixa aberto Que aí você consegue ver E não tacar... E tanca a tira aqui Ou tá zoado? Não, também Também Tava mecânica não, viu? Mano, como eles virem pra Electric Eles podem ter pegado a... Sentindo sua bela É, eu acho Pela dele aqui, tá ligado? Ô, consegue me deixar na HP? Aí eu já vou pegar trato E comprar a MP5 Do cara que tá lá Sim, sim Eu vou sentindo o DP Pra ver Pessoal Quer pegar PT? Guardando pra mim Tá branco, cabelinho rosa Olha que a gente põe Tem alguma coisa a ver? Tava rodando aqui na elétrica 9 horas, pôs 34 Os caras é ruim, viu? Mano, os caras não é pouco ruim não, fio Os caras é muito ruim, menor Também, pegar o bagulho da mão aqui e pegar um trato Quer pegar um trato também? Uhum Os caras desapareciam, velho Também vai pro norte, mano Qual que era a cauda de um carro preto com quatro portas, mano? Lancia Lancia Fosco Deixa eu ver se é esse Mas não pode ser muito rápido Não, é um suco Qual foi? Eu acho que era esse carro que tava Que eu falei que eu não sabia o nome Tá chegando agora o Nagap Ele vai dropar Acho que a gente tá possível aqui, né? Tá, relaxa Eu vou ver aqui Já caiu um do carro Acho que eles mesmos, mano Tudo com cordão Não sei que cordão é Vou tentar passar do lado e ver Eles estavam se batendo ainda com o carro Não, não Não é cordão da LC, não Pelo menos Esses caras lá do... Da group Será que eles estão tirando ela? Tipo, só pra... Mas tão de preto Porque a LC tá usando preto, tá ligado? Tá todos os caras Tá de azul Ó, tá É, velho Eu passei aqui pelo dinossauro Não, não há nada também É, assim Não há nada também É, assim Vá lá, vó Vá lá, vó Vá lá, vó Vá lá, vó A gente vai passar por uma calça para um jeton preto? Não, um jeton não. Guardar o carro e pegar de novo. Gasolina eu vou abastecer também, só vou pegar os monex que ele abasteceu sozinho. Ele tem um cara dentro. Tem? Ele mesmo, ele mesmo, RB. Onde é, onde? o que é o cheiro de cheiro vou poder ir flash e trk tô esperando vocês não tem que abraçar o seu carro o mara tá foda a gente não conseguiu assim tá pegou o carro então suede o vento e eu tenho que fazer esses caras rodáveis quase quase foi quase que eu tenta pegar ele aqui na melhor aqui pera aí o pneu que é o drop de fuzil tá esse pode virar esquerdo nem virar para o seu lado você tem que ir pegar esse carro corre com ele fazer que eu tô sem tô sem gasola ou subi no sentido posto do teatro vou rodar vou rodar quebrou o sentido praia passando pelo cinza e aí você tirou cidade eu paro para você matei um atropelado sem querer tô aqui tô aqui tô aqui vai não vai não vai não tô entrando no carro tô entrando no carro tô entrando no carro vai vai tô atrás de cima e aí 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 é Tá aqui, Emely, tá aqui, Emely. A Corey chegou aí agora. Ai, vai, vai. Pegando, Corey, chegando. Corey, nossas costas. Boa. Vai na Corey aí, ó. Vaza, vaza, vaza Emely, vaza Emely, vaza Emely. Pô Emely, só papa kill, hein, filha da puka. Eu rushando e o Emely cravado pixel, mano. Aí é foda, mas foi boa, Emely. Salvou nada, não. Ficou só cravando pixel. Bora, 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 bora. Emely, agradece ao pai, que drop gostoso, mano. Te deixei na mão do cara. Vocês deram o que é que é do local? Acertamos, LC. Fraco demais, fraco os demais. O Mark aqui é atropelado. Isso é louco, o pai... Vai tomar no cu, porra. Eu rushando no cara, Emely cravando. Fez certo, fez certo, fez certo. Fez 2 pra 30 cabeças, outra vai andar pra 4, caralho. Não, acertou, acertou Emely, eu tô te zoando, moleque. Vou precisar, vai ser sem o carro, mano. Emely, Emely, Emely. Nós estamos acertando desde ontem, mano. Nós estamos acertando. Você tá bem ontem, Emely? Até as madrugadas? Mano, foi 4 tropas, Emely. De novo, esse efeito de cachorro, mano. Pelo amor de Deus. Mas foi boa, Emely. Foi boa zona ali, hein. Pai de extração, você foi só segurando ali. Foi boa, mano. Falei zona, moleque. Foi boa, foi boa. Parabéns. Caiu alguém? Vou ter que só botar gasolina no carro, mano. O bagulho que foi boa também, é que foi os 3 juntos. Se fosse um sozinho, ia tomar de um, tá ligado? Sim, mano. E o vagabundo? O que mais não? Tem nada? Tá, agora falta... A lc é bem fraquinha, bem fraquinha, bem fraquinha. Mano, a lc tá ainda, sabe? Era o que eles estavam. Se alguém tiver aí de relance aí, mano, devagarzinho, passa lá pra ver se tem alguém lá ainda. Não, não, eu me converti, mano. Vou virar pastor aí. Demorou? 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 Algum dos nós tomou nesse bagulho, hein? Demorou, né? Nossa, GG demais então, mano. Parabéns. ML tá aí? Tá, tá. Drop certinho, geral deu QTA. Muito bom, mano, muito bom. ML é o pai da lc, filho. Matou todos do carro ali. Tá, comei a derrubar ele. Quer dar uma passadinha lá, cara? É o que esse aqui? Ó, já mirando, já mirando, já mirando. Visual de uma moto, visual de uma moto, o cara já tá mirando, já ir atirando aqui. Tá passando embaixo da avenida do hospital, aquela BR do hospital, aquela BR do hospital. Ir no sentido, ir no sentido, aquele túnel do hospital, tá ligado? Só tô ouvindo o chão. Isso, isso. Tô mantendo a distância. O chão não tá chegando, não. Foda que a polícia vai vir atrás de nós, né? Ele vai pra cima, hein? Perdendo, pessoal. Ali, ó. Qual que era a moto? Fala que vai passar pelo vermelho, Pekai. Eles pegaram voltando vermelho. Vermelho, o que o ML disse, no sentido vermelho. Vai pegar em cima do vermelho, na ponte. Eles saírem em cima do vermelho, na ponte da ponte. Qual que era a moto? É moto, acho que era S1000, duas cabeças lá em cima. Luster? Luster vermelho é vocês? Não. Não sei. S1000, duas cabeças, mano. S1000 vermelho? Não sei, S1000, duas cabeças. Se desconfiar, acho que tava de gorro. Acho que tava de gorro, branco também, se eu não me engano. A gente tava no jogador, eu acho. Vocês acabaram de virar aqui. Tudo de novo, lerdão? Não, pior que eu não vi. O cara é todo folgado, né? Ah, esse daí que tomou um pau ontem, talvez, tá querendo receber mais hoje. É, já quebra mesmo, seu merda. Tá, eles tão de toca branca, roupa branca. Não sei se é toca branca, mano, mas acho que tava de capuz. Onde eles tão? Onde eles tão? Sem visual. S1000, se eu não me engano, duas cabeças. Parecia mais uma... Não sei se não precisa matar aí. Aquelas mais fraquinhas, tá ligado? É uma S1000, é uma S1000. Esse cara toda hora tá me mandando dinheiro, velho. Flash, você conseguiu recuperar as munição, velho? Queria ficar de PT, mano. Não consegui, mano. Eu fui passar lá pro carro e sumiu, tá ligado? Eu tô indo ficar lá em casa, preciso? PT? Eu tenho 17 lá em casa, se quiser eu pego ela pra tudo. Eu tenho também, é porque eu só não queria ir em casa, tá ligado? Pode crer. Tá, fica com a PT aí na mão então, Flash, e eu vou... Mas tá de furo aqui ainda, viu? É, eu também tô de furo. É porque, por exemplo, aquele da moto ali não tinha escapado se eu tivesse PT, tá ligado? Era mais acertado fácil. A gente fica muito vulnerável só de fuzil, entendeu, Jato? Aguarda essa PT, depois tu me dá a flecha. Ó, se liga. Da outra vez isso, eu paro ali na construção, cuidado, tá? Vou botar até o carro mais pra cá. Olha, olha, olha. Acho que é, tá? Ó, olha esse aqui. Trocando de roupa. Uhum, é mesmo, é mesmo. É eles mesmo, é eles mesmo. Ó, o visual deles, eles tão aqui na garagem trocando de roupa, tá? Eles tão aqui na garagem, no fundo da garagem trocando de roupa. Ah. Ó, aquele ali tem quatro azul que bota pra fora e foi ele também. Que stress não. Aquela BMW. O R34 azul tá do lado dele. Isso cara é pica, véi. Mano, tu quer problema? Tu quer arrumar um 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 problema? Tô querendo atenção ele. Mano, tem muito taco pra lá. Se liga, eles tão passando rádio aqui, ó. Fundo da garagem, tá? Tá os dois aqui. Ó, o engraçado é que os caras, eles atiram e correm. Não, eles atiram, eles correm e eles trocam a roupa. Eles é moça. Eles é moça. Por mim não apagava esses dois aqui mesmo. Mano de puto. ML, é que é safe ainda? Uhum. SRX7 azul. Mas tem a questão lá. TRK, TRK. Tem aquela questão lá, né? Esse pôr correu pro bagulho, né mano? Acabou de sair. Acabou de sair. Acabou de sair. Mano, alguém consegue ficar marcando esses dois caras aqui, mano? Cês puto. Ó, esse um subiu na mata. Ô cachorra. Não troca a roupa não, viu piranha. É isso aí, tá? Ô Pedrinho, cadê você, irmão? Ele tá no malo aqui. Atira, corre e troca a roupa, né? É puta da Turquia, né? Né? Comédia. Comédia. Passa essa vergonha mesmo, viu? Passa essa vergonha mesmo. Atira e troca a roupa. 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 Vai lá, ô esquisito. Estranho. Quero, quero, quero. E tu tem que aprender a parar de ser comédia. Tu, para... Escuta, escuta. Tu tem que parar de ser cachorro e trocar de roupa. Aprender a ser homem, seu comédia. Vacilão. Vacilão. Sai da praça aí pra me ver se eu não te quebro, vagabundo. Porque se eu começar a xingar eu vou aloprar aqui, tá ligado, mano? Eu vou ficar puto, mano. Nossa, eu não podia xingar e nem falar muito, velho. Fiquei com medo de falar um pouco e eu gritar aqui, tá ligado? Isso, agora fica aí na praça. Porque tem medo de sair da garagem. Fica com medo mesmo de sair da garagem, viu? Atira e sai correndo, né? Atira e sai correndo, né? Vergonha, vergonha, vergonha. Tira o cordão também, viu? Nós tá aqui de mochila aqui, ó. Ó, fortão aqui, ó. Só esperando vocês virem, viu? Mocinha. 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 Sai da garagem, você vê se eu não vou te quebrar na porrada, seu comédia. Ramela. Crianção. Vai chorar, vai chorar. Vai chorar, vai chorar, vai chorar. Vacilão. Ramela. Bunda mole. Comédia. Espera mais uns 10 minutos e os 4 de vocês vai aparecer aí. Nossa senhora, velho. Caraca, mano. Os caras é muito comédia, velho. Atira e corre pra garagem. Como é que pode, cara? Tem o nosso caído ali. Tem o nosso caído ali. Onde? Achou. Ajuda aí, Lenny. Ajuda aí, Lenny. Ajuda lá. Crianção. Ajuda aí, Lenny. Faz uma pedra ali? Não acima, não. Um cara que ficou... É, Ajuda lá, vem. Ele tá adrapado ali atrás. Ele tá agrapado ali atrás. Crianção. Ajuda. Sai da garagem da voz, Lenny. Reparou já a moto dessas cachorras aqui, ô mecânica? Reparou já a moto dessas cachorras aqui, dessas cadelas, pra ver se vai sair da garagem? Sai aí, vai ô, bonitinho Atire e corre pra garagem, ô, estranho, esquisito Marca a saída da garagem, rapaziada, marca a saída da garagem, se ele sair me avisa aí, ô Tá saindo agora Saindo, tá saindo? Não, 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 tá parado ainda Ah, calma aí, o carro tá desligando, velho O carro tá desligando Eu acho que ele vai sair pela ponta Embaixo esquerdo aqui Tem um carro dropado aqui, né? Tem um carro aqui embaixo Tá agarrando Vai que não tá dançado Tá, ó, faz o seguinte, ó P1 é vermelho, P2 é aqui do outro lado, demorou? Onde fica o apartamento P3 é... P2 Ah tá, demorou Essa aqui Não, rapinha P3 entrando Eu vi, mas deixa, calma, calma Nem aquela, esse cara não Pegou? É sim Não é, a gente não tem certeza Espera, vamos cravar nesse aqui É, eu sei, eu sei Mas não tem certeza esse aí, velho A gente acha, não tem certeza Atrás do apartamento Tá, ele vai sair, ele vai sair, Renan Não, tô ficando aqui, rapaziada Mano, meu carro tá desligando, tá? E não sou eu Garanto isso aí Acho que tá com falha no sistema Mano, eles estão passando rádio A lataria tá 59, BK Mano, essa gente tem certeza É eu, cara, já falei aqui Mano, não quer pegar outro carro não, BK? Acho que nós estamos em muitos nesse carro aqui Só se vocês não quiserem em mala, mano Quem é que está em mais? TRK? Tamek? Tá suave aqui, aqui, ó É, o bom é que se tropar, tropa logo Uma tropa toda Aham Rodando Trinta e quatro anos Sai da garagem Vocês estão passando vergonha, moleque Não atira e corre, não Não atira e corre, não Eles vão mandar os caras dropar a costa, sabia? Porque estão vendo que a gente está marcando aqui Aham Fica parado não, viu, rapaziada Olha Quem é na voz? Quem é na voz? Quem é na voz? Hã? Quem é na voz? Oi? Quem é na voz? É o Braga, pô Aham, Braga é da onde? É Braga da pista, pô É pista? Passa o Instagram Vai Fala, fala, fala o nome Passa o Insta, mano Passa o Insta Passa o Insta Senão eu vou te quebrar Passa o Insta Quem é a mina? 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 Esse cara aqui eu acho que é dele Toma cuidado aí nos caras aí Eu também Quatro anos da mina Quatro anos da mina Eles não vai sair daí nem fudendo, BK Menino ou Braga? Vem procura aí, mano Vê de onde esse cara é Menino que é Braga? É Botei, botei Tô vendo aqui Braga? Menino ou Braga, eu acho Menino ou Braga? Pocô, pocô, Rian? Pocô, pocô Para alguém Dois? Quem é? Mão de ninguém, não Pocô, mano A mina tá mandando Mandou tomar uma no cu, pai Isso que é uma arma na cabeça, tio Isso mesmo, isso mesmo O menino não é ninguém Não precisa roleta, já que a Speed já tá Não, não, não precisa roleta, não Pode ficar só mais de boa Só não fica rondando muito aí Pode ficar até na garagem quiser Que vergonha, mano Pô, tu quer um vale e saída do estacionamento Porque eu acho que tu não pagou Tu quer um vale e saída do estacionamento Tu tá sem dinheiro pra pagar Tu tá sem dinheiro pra pagar o estacionamento, chefe Eu pago pra tu, já que vocês é quebrado E não tem dinheiro, moleque Falido Por que que tu botou agora? Por que que tu botou agora? E quando o Naxinquadro tu tava sem? Seu falido Quebrado Seu falido Não grita não, paisão Não grita não, não grita não Mantém a cordota, seu comédia Por que que vocês tiraram o cordão? Vacilão Falido Vocês é falido, moleque Vocês tiraram o cordão Vocês tiraram o cordão Porque vocês é moça Vocês é moleque Não aguenta trocar Não aguenta trocar Troca, sai correndo e tira a mochila Ridículo Não brinca não Eles não vai sair, mano Esse cara é muito feio Vai não, vai não, vai não Vou espinar a cara desse estranho aqui, ó Os parada Bem no meio da tua boca Seu comédia, dá uma engolida aí, viu Engole, engole É pra engolir É pra engolir Tá entendendo? É esse moleque, né É esse moleque, né Tem que ir mesmo, mano Porque o que vocês fazem é estranho, viu, mano E feio E feio Atira e sai correndo Atira e troca a roupa Esquisito Isso, isso Nós usa mochila e vocês nem cordão usam, né Porque troca tiro Troca a roupa e fica com medo Por que que tu não sai da garagem? Bora bater um tete aí Por que que tu não sai da garagem? Por que que tu não sai da garagem? Por que que tu não sai da garagem, mano? Por que que tu não sai da garagem? Ah, teus amigos tudo morreu, né Só tem vocês, né Se eu entrar na favela Cês não vai chorar não, viu Se eu entrar lá e quebrar tudo Não vai chorar não, viu Só não chora Se nós entrar lá e quebrar tudo Só não chora Ah, depende, mano Depende Tô falando cês não chorar, né Porque cê entrar lá É perigoso cês chorar, né Cê vê que aqui a gente aceita, né Cês aplicando de fuzil Ninguém nem reclamou Faz, aguenta Faz, aguenta Pegou a visão, Azuzinho? Faz, aguenta Demorou? Isso mesmo, isso mesmo Só sai da praça, valeu? Que nós conversa Ele tá precisando de dinheiro pra pagar o Vale Ticket aqui, ó Que ele não consegue sair do estacionamento Pô, os caras é foda, né, mano Cria treta e fica na garagem, viu Eu odeio isso, cara Vontade de quebrar, mano Olha as casas de Neon Tem vaga no carro aí Tô aqui na frente da garagem Tem, tem Gudas, Gudas, Gudas Neon azul tá no norte? Tá, tá Ele mandou no grupo Tá, é o quê? Mecânica? Tô aqui no vermelho Pode manter Pode manter vocês aí Pode manter vocês Ninguém pode sair daí Deixa só o Gudão Fica geral aí Marcando esses caras da garagem Pode ficar ML, comanda aí, mano Não deixa esse cara sair vivo, velho Ah, ML tá aqui Rian, Rian Controla aí, viu Rian Não deixa os caras saírem aí vivo Não, tá aí o FJ, ML TRK Eu tô aqui de moto também Eu só tô um pouco mais acostado Mas quem tá, mano? Tá com você, Rian Tô aqui na garagem Tô de moto, tá ligado? Eu não quero ficar rodando Eu trocaro de boca Qual que é o veículo? Esse meu, mano Corta a gente Isso me deixa muito nervoso também, Biquinho Zero paciência Pela direita ou pela esquerda do HP legal? Não sou ainda Tô aqui na porta Ah, tô aí na porta? Perfeito Rian, onde é que eles estão aqui? Os caras só não podem sair pela direita, mano Tá ligado? Pela esquerda Porque nós marca a direita Sabe qual é o FJ? Estão conversando com eles Eles estão, tipo, na P2 Tá ligado? Tá Eles saíram com o Neo Azul também, viu? O carro preto ficou Eles saíram com o Neo Azul O Neo Azul já saiu? Tá Tá Saiu os dois juntos agora Agora? Eu acho que é Direita ou esquerda? Pela entrada do motocube ali, sabe? Tá, tá, tá Nossa, nós vamos pegar eles aqui, mano Se o Tom Preta tava lá na hora do... Mas se o Tom Preta tava no HP, exato Aham Nós vamos pegar eles aqui, ó Esquerdinha A gente não foi atrás porque... Tá me dando a cara, mas eles saíram daqui E eu já fui comprar comida também Acho que já passaram, BK Será? Será? Acho que não, hein? Mas é bom dar uma olhada Não é possível Eles podem ter ido abastecendo aquele posto ali atrás, BK Então, vamos dar uma olhada Pode ser, pode ser Isso tem um ponto Tem um belo ponto Esse GTA Evermard tá ficando muito, viu, mano? R-35 Falei que não Beleza Mudeu Nossa, véi Nossa, mano Caraca, na hora que nós saímos, vai tomar no cru Ó, saiu, saiu, saiu Vai tomar no cru na hora que nós saímos, véi Que ódio, mano Quebra a direita Azar Sim, sim Nossa, mano, que azar, véi Vai tomar no cru, mano Acho que não, acho que não Ó, acabou de chegar um desenho Não, aqui eles montam, não Calma aí, segura, segura, rapaziada Acabou de chegar um desenho aqui com o caminho A gente vai estar aqui na frente Acabou de acordar aqui, ó Não, mas ia na veragem Aham Acho que ele já trouxe aqui, já foi Eles vão subir favela, mano Mano, tem, ó, uma moto vermelha aqui Tá junto com eles, tá? Ó, gente, precisa de quem é aqui Caraca, que azar, véi Vai tomar no cu, mano Calma aí, que aqui é dois carros também, dois R Segura Não, pode ser, então HP o quê? Legal? Não, HP não é o restado Tá, tô indo Caraca, na hora que nós saímos Ó, lá, é Aqui na frente, aqui na frente, BK Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tô aqui, tô aqui Tem um preto também, mano Se liga, se liga O... Dá vale esse cara aqui, ó Dá vale esse cara Eu acho que é pra ele Que é o carro que eu tiro Se mandar os carros subirem da cidade Dá bom, hein, BK? E um azul, mano Mano, vocês não querem subir da cidade Marcar a mão que vai sentido Porque os caras tá indo no neon Azul Como tá aí, Renan? Calma, 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 calma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dropa aqui, dropa aqui, dropa aqui, ó Tá Ajuda, ajuda Maceta, maceta Tá mecânica, rapaziada, droparam Tô indo, tô indo, tô indo Vazaram, 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 ml Não tem o visual Sem visual, sem visual Não tem visual, não tem visual M Ele voltou Tá aí, tá aí, passou R34 preto, tem que vocês? É Matei um Matou um, matou um Matei um Matei dois, muito ruim Boa, 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 boa Seguinte, se liga, se liga Neon tá vindo pra mim Dá QTA daí Dá QTA daí Por baixo, por baixo Vem, 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 vem Vindo, vem, vindo Os caras tá indo favela Os caras tá indo favela O Neon tá indo favela deles Se liga, esse é cima é deles? Vem a pé, vem a pé, vem a pé Por baixo aqui, FJ Carro quebrou Esquerdinha do morro Tá, tá, tá Tão te vendo, BK Você tá muito longe demais Tega, pega Só vem vindo Muito bom, mano Muito bom Esse R34 rodovia aqui é tudo nosso Sim, sim Com polícia, mano, agora Sim, sim Só vem vindo, só vem vindo Nessa forma Ó, Neon, rapaziada Aonde, aonde, aonde Se ele for subir Tá Peraí Prefeitura Não tem um PT Não tem um PT Mas tá na favela Se liga, se liga Tem carro pra nós Tem carro pra nós Tem quatro nosso aqui Dropados sem carro Tá, alguém Alguém tem carro pra gente, rapaziada Aqui na favela Deles Sim, são de fusil Tá dando tiro em mim, cara Rapaziada Vem vindo, vem vindo FJ e ML Calma aí, calma aí Rapaziada Ó, o BK tá dando de carona Tique, não vai sozinho não São quatro aqui, tá São quatro Tá, tô indo buscar Aqui, ó Um pouco mais à frente Puxa pra direita Da favela deles Aqui, esquerda, rapaziada Pode puxar aqui pra esquerda Mecânica Mecânica, mecânica Pedreira, favela deles Essa áudia aqui é nossa? Se for bruto, sim Sou eu Tá, BK, eu tô aqui, mano Favela deles Pode vir, pode vir Favela deles Sobe pela entrada deles Muito bom, drop, rapaziada Amassaram de novo, mano Parabéns Esse cara fez trap pra gente E não matou um, Rinha De novo Não, não sobe favela, não É entrada aqui deles, ó Bem-vindo Atrás de vocês aqui Vocês vão querer subir essa rua Não, não Não é pra subir favela, não É só pra buscar a gente, mano É quatro Olha o três PT, vem comigo na moto Se tem alguém de PT Ô, alguém tá com a mente de bom Não quer vir aqui no meu plano lá, mano Eu vou, eu vou Qual é o teu carro? Aqui, aí tem que ter quatro pretos Aqui atrás, ó Acabei de chegar Tá indo, tá indo Atraszão aqui, BK Tá bom, para aí Aqui, aqui, ó De trás Tchau, tchau Vai Nossa, Rinha Os caras fez trap Nós amassou, irmão Nós amassou Nós engoliu os caras Vai, né, um praça Bora Peraí, um Pikachu No ponto Vai em outro, M Vai em outro aí, ó Se na hora mesmo Que o outro Que tava lá no bagulho, velho Ó, ó a manobra, ó Radical Gostou? Tá sem gasolina, viu? Ah, rapaziada Tá praça, viu, mano Ó, eles vão com três S1000 e um neon Beleza Já foi O neon foi todos, quase Foi três, eu acho Tá, pessoal Na verdade, nós enguiçou o carro É, pra sentido Pra isso aqui Nós enguiçou o carro deles Qual o nome, irmão? Aquele que é quatro lugares Qual? Que é meio bonzinho Nossa? Da, não, como assim Não Ah, neon? Não, não Outro Ah, que é bom O... Não é letra Tá ligado, né? Hum, sei É, aquele carro lá Preto Eles vão subindo No roxo Não, não eram eles, não Bora Faz o que, senão Onde você carrega agora, mano? É o sultan, não é? Sultan, sultan, sultan Então, do neon ainda tinha três, pô Dois Eu vi dois ali, pelo menos É, pode ser que tenha dois Mano, eles fizeram trap já duas vezes Não mataram ninguém, irmão Os caras é muito ruim, velho Muito ruim E eles tão tudo de fuzil Fuzil Muito ruim, mano Acho que eu vi Acho que eu vi o... Coisa passando ali, ó Da frente Ai E no meio que sentido favela Passando pela praça ali, ó Subindo, né? Muito bem Se eu ver, ele vai passar aqui na nossa frente Quer ver? Não Não há Ah, eu vi Mas você viu que eu vi, né? Não, roxinha, roxinha É uma visão de jogo, né, filho? Pelo amor de Deus Oh, alguém chegou na praça já? Agora eles vão trocar de carro Vão ficar na garagem Mais dez minutos Passando a mesma Verdade Ah, eu vi um sentido HP deles Ô, 2R Oi Qual é o grupo da dívida dos caras lá? Beleza O que foi isso, pra cá? É, eu não sei o que é que vai nem precisar nem falar É, ali Ele tava perguntando qual é o grupo da dívida dos caras da manhã Pega o seu carro lá Não, calma, calma, calma Não precisava desse, não Pera aí Quem tava precisando? Esse cara tá engraçadão, hein? Ele tá bem contente, hein? No sentido do Megamall, ela tá muito azul, tá ligado? Ele tá acompanhando de dois caras de moto Só que ele não tá descapotando É, regtua de três nove E a outra coisa que foi pra eles lá, mano Aqui na porta da cinza Na garagem Ele tava com a camiseta cinza da Nike E tinha vários caras com essa camiseta passando rádio no HV também na hora da tocação Ó, se liga, eu vi um GTR vermelho também, viu, mano? Que tava ficando muito aqui Esse cara, ele tá bem engraçadinho Tá querendo que eu... Tá querendo... É Yasmin, viu? Tá bom, cara, tá bom Parabéns, Felipe Menno Seu cheat consegue teleportar carro Muito bom Você é um profissional no que faz Próxima vez tenta dropar dinheiro aí Spawnar Tem um brincante aí na cidade E nosso carro veio pra cima do prédio, velho É, eu vi isso, velho Ele tá bem brincantinho Ele tá tudo engraçadinho, velho Mas logo o piorzinho Você sabe fazer isso aqui, você mano Ele só sabe tirar de dentro do carro e teleportar Ele só sabe fazer duas coisas Nada mais do que isso Esse cara é um horrível Fracassado Consegue nem botar dinheiro na minha conta Muito ruim Consegue nem jogar Black 3 O que legal é aqueles que faz a cabeça virar... Não consegue nem dropar umas armas E spawnar avião na praça Ele é um fracassado com cheat ruim Só isso e mais nada Tá onde, né? Tem um sul... Ah, mas não sei se... Tem um sul tão preto aqui pegando a rota, velho Aqui, ó A gente tem quatro vermelhas aqui Não, não é direito Tá, tá, calma Entra aqui, entra aqui Não, não, calma Vem cá Aqui atrás Não tô conseguindo entrar não, velho Ah, desse lado Por isso Essa moto, ó Suspeito, tá? Ah, não Tem mochila, né? Aqui tem quatro, mano Se bem que desses caras não dá pra suspeitar de muita coisa, não Quando você falou do cordão deles, ele se colocou de novo, mano É, ele colocou de novo Você viu? Nossa, moleque tá trocando de roupa, tirando um cordão pra trocar tiro, mano Que vergonha Esses caras é cúpula, né? Esses caras, por exemplo, é... Tá, beleza Mano, é verdade Eu já vou ligar pro lobo aqui, hein Dá um salve no lobo Tá, quer que ele vier atrás de... Mano, porque tipo assim Ele passou três vezes, conversou com os caras Quando ele saiu, os caras foram atrás Ó, RS6, tá? Preta também é suspeita Mano, ó O bagulho é o seguinte Pega a cal Se ficar dando voz em todo mundo Vai arrumar problema com muita gente Não acho bom fazer isso, viu? RS6, é Nossa, acho que eu perdi... Não, perdi, morreu não Querem dar voz pelo menos nessa RS6 aqui? Já deu Já deram? Aonde, cara? Tinha no... É o cara do... O GTR vermelho, tá ligado? Vocês eram mais não, né? É, ele falou que não... Mas toda a gente deixa lá Tem coisa... A gente tá conferindo aqui Não sei se só tem ele não Será que só tem... O cara tá lacrado, não dá nem pra ver Fragman, esse cara vai trocar de carro Já trocou carro, roupa Tirou aquela bomba daquele cordão lá Que acha que é bonito ser feio Passando uma vergonhinha básica Esse cara pode estar de S1000 vermelha também Vou já dar um... Dá um... Dá um ligue aqui no lobo Tá bem Deixa eu ver se o lobo tá aí Não tá, mano É lobinho, né? O número dele? Ele saiu da próxima Ele foi assim Não, não, esse cara tá sozinho Dá voz não, dá voz não Esse cara tá sozinho Não é ele não Acho que não é eles não Lobinho Não Você acha que eu preciso avisar pros caras Saber que tem hack na cidade, mano? Já tem Enquanto ele tá fazendo essas graças Já tem alguém bem na cabeça dele Se ele já não foi de ban E não tá mais aqui Você queria ganhar o trabalho da gente Não precisa avisar muita coisa não, né, paisão? Você quer me ensinar A... Administrar um servidor? É sério isso? É sério É sério, hein, chão? É very really Very really rations Vai tomar, mano É, vai ser difícil de botar esses caras, mano Agora vai ser hard Olha lá o anel ali Não tem 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 Não tem Não tem, não tem Rinha, e se entrar no malo, Rinha E se entrar Tu vai, Rinha Mas como que a gente vai passar a cala? Como que a gente vai passar a cala, cara? Não vai passar a cala Você só vai dropar e vai matar todo mundo Deixa eu ver se não tem ninguém no malo Eu confio em você, moleque Eu confio Eu vou, eu vou Peraí, pera, pera, pera Deixa eu só ver se não tem ninguém aqui Calma aí, você é de perto Qual foi? Caraca, cabeça suspeita, velho Vai, vai De onde? Vai lá, vai lá Que isso, pai Vai lá, irmão Vai lá, mano Nós estamos fazendo um bagulho sério aqui Você está charupando Vai lá, vai lá, rapidão Oh, está suave, irmão Está suave Está em casa, menorzão Mas achou o neon, tropa Aonde? Entra, irmão Pode entrar Eu estou achando O cara guardou O cara guardou Você viu o cara guardou o neon É aquele cara Aquele cara é da LC, irmão Ele guardou o neon dali Não dá para guardar o neon Ó, Silvia S15 Azul Vai sair na garagem do hospital Saiu agora Foi não, foi não, foi não Não foi sentido que o chopp é amarelo Você pode me bater de frente com ele Não sei O John Perdi visual, mano Tá, ele foi sentido onde? Silvia, azul Está sem cintos Não, não é esse Não é esse Não é esse É a medusa É esse mesmo É o do Veloz Frioso É, mano É isso Eu passei por Ele mesmo Acabei de ver ele Pode dar voz nesse cara aí Esse cara aí Ele é da LC Garagem vermelho Virou sentido o próximo Tá Ó, mato azul Quem é esse, tá aqui? Tá bem amado O que que tá subindo HP antigo? Ah, não Seguiu mesmo Tá subindo central Atualiza, atualiza, rapaziada Muito rápido Passou a festa junina Subindo o sentido central pela festa junina Pode ser peito Pode ser peito Esse daí tem lá no item Vista do cassino Esse daí tem nada Sim, é aquela Do Veloz Frioso, mano Envelopada Virou Ah, Monalisa, rapaziada Monalisa, isso mesmo Nossa Atualiza Cassino, cassino, cassino Bocô, dropou? Entrou dentro do cassino Ah, meu Deus do céu Entrou no cassino? Tem outra entrada, não tem? Pela garagem, mano Tem que ser rato Pela garagem Saiu, 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 saiu Tô vendo Não é esse, rapaziada Não é esse Não é esse Não é esse Não é Monalisa, pô Velozes e Furiosos Eu ainda perguntei Se tem um bagulho laranja, rapaziada Pô, tropa Vocês não sabem Quem é a Monalisa Do Velozes e Furiosos, gente O carro foi passado Mais de dez vezes, mano Ela tem uma flecha laranja Ó, speed aí, ó Speed, roleta, mano Tá, né O que a gente viu O que eu até Falei aqui no carro Ele tava subindo Sentindo o central E ele tem um bagulho laranja Do lado, tá ligado? O adesivo laranja, velho Sim, esse é o do Velozes e Furiosos Monalisa o nome desse carro Então, a última vez Ele saiu da HP Foi esse tipo Tem um deles aqui Matou um deles aqui Vamos dar voz no cassino Onde? Polícia, polícia Me colocando Consegue dar que ter a flecha? Tô tentando Tô tentando Tô tentando Não compensa aí, filho Calma aí Vê se ele consegue dar que ter A falta vai ser isso Os caras sabem tudo Nossos caras Trocaram de roupa É Vergonha, né Vergonhoso Vergonhoso Trocando de roupa Trocando de carro E passando essa vergonha Ah, isso que a gente perdeu já Não sei se é no débito Ou no crédito Porque, meu Deus Tá feio O cara veio em mim Quem que você é? Eu falei um nome aleatório Deixa eu ver você aí Desse quebrando já Olha esse meu aí, ó Esse meu, cromado Ah, é ele Socando de roupa Será, rapaz? 34, 35 É nóis E tem dois ali dentro Mas eu acho que é Egito É Egito, é Egito E se ele estiver botando A mochila do Egito Sendo exposto aqui de baixo Não, acho que é Egito Pelo menos exposto Essa roupa estranha Ó, você viu aquela moto ali Branca? Tudo de branco? Vem mais uma mil, né Eles estavam em dois, mano Deu ter uma leve impressão De que aquela moto Dropou, viu Outra moto Não, e esse cara Que tá mandando real Não é ele não, Eric Minha pinca Nunca foi tchupa Nunca foi tchupa O bonitão me jogou no ar Ele é bem fraquinho, viu O que ele consegue fazer É jogar É jogar o carro no ar E nem botar o avião na praça Ele consegue jogar no ar E tirar de dentro do carro Parabéns pelo grande Hacker É um triste E ele esqueceu Que eu tenho a capa Do Harry Potter, o idiota Nenhum outro Nenhum outro na frente Benis Nenhum outro na frente Benis Benis Benis, posto do lixeiro Olha Muito fraco esse cara aí Muito fraco Ui Pegou de graça, pô Não, ele só tá provando Sei que o hack dele É uma bosta só Mas tá bom É, esse mesmo Fraquinho Coca-Cola, Zé O meu é um aqui O meu é um aqui O meu é um Construção em cima Não é nem da voz não, tá? Esse aí já pode quebrar direto Vai atualizando, não Subi no central Subi no central Pela avó principal Mano, vamos pegar uma moto, Rian É melhor, mano Farmácia Virou farmácia Direita Inamunation Pode falar o pneu Pelo pneu Mas vamos contar com a polícia É pelo central Mas é atensível, mano Que silvia corre igual Tem atensível É melhor que ele de moto Caiu de moto, mano Mecânica? Mecânica da amunation? Estamos sendo HP antigo Cuidado com a polícia, rapaziada Tem que ser que pegar o pneu Ficou o pneu rápido Os caras tá todos dropados aí, John Na esquininha, cuidado aí Droparam, droparam? Aonde? S1000 vermelho, eu droparam Aonde, Rian? John? HP antigo HP antigo Tá, mas eles droparam onde no HP antigo? Vai reto, PK Praça Vanilla Praça Vanilla? Ah, dá pra dropar aqui Se eles tivessem HP antigo, mano Mas eu acho que eles já foram Mano, eu acho que esses caras é deles Eu acho que esses caras é deles Aqui, viu, Tiki? É tudo deles, é tudo deles De moto, né? GS, GS é deles? Ô, John? Não, não vi GS Não vi GS Eles estão com jaqueta Com meio cortamento azul, tá ligado? Eles estão festa junina, John? Eles estavam, eles estavam Estavam festa junina Então, mas não Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Se eles estão ou não estão Mas a gente viu lá, tá ligado? Mano, vamos trocar de carro, velho Esse carro aqui não é muito rápido Pra que esse nenhum deles É muito rápido de saída, mano Ah, aqueles caras é deles, hein? Ah, gorrinho Era o carro Vamos pegar outro carro Vamos pegar outro carro Vamos pegar uma moto, na verdade E nós dropa rasgando, filho Tem que ir lá Não é em casa Vamos lá Se liga, os caras de capuz branco Passaram subindo favela agora Então, eu acho que... Deixa eu puxar aqui, não puxa Não puxa, senão vai explodir Meu Deus, explodiu Eu também tenho mais quatro caras, né? Eu puxei um carro, eu puxei um carro Chapéi, calma aí Calma aí, galera Calma aí, galera Calma da certeza que é esse Não fez o que a gente viu, viu? Não puxa, galera Calma, calma Aí, calma, a moto tá quebrada, calma Calma, não puxa, não puxa Vou puxar outra Calma, não puxa Essa aí tá quebrada Calma 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 Calma, calma Calma, não puxa A de não, você é moleque Vamos dropar aqui pra ficar de arma Tá indo pra aí também, John Quem que tá vindo pra cá? Atualiza, John Eles foram sentindo fazenda, eu acho É moto, capuz branco, não é? Moto, moto, capuz branco Tá Esse, ó, esse Esse, ó, esse Tá, tem um visual aqui de dois Tem um visual aqui de dois Na praça, tá falando? Ah, acabou de ir para a praça, velho É, aqueles ali, aqueles ali Quase nunca saiu Saiu agora? Não, não, não vi nada Tá pegando a roda aqui da praça A roda da praça, rapaziada Quem é na voz, quem é na voz, quem é na voz Quem é na voz? Quem é na voz? Vou passar da praça Ahn? Já tem... Da onde? Fizinho Ahn? Da onde que? Da onde tu é? Da pista Da pista mesmo? Não Não é nada Não é nada Não é nada Passa seu Instagram JN JN? Tá aí, fica parado, velho Ué, tu que tá andando aí, ô lerdão Desce os dois, vai Dei muito, hein, agora Rapaziada, pra eles ir alocar ninguém Vem com a R, mano A gente tava alunindo Você acabou de mandar alunindo Mano, é... É uma moto bem... É uma moto bem velha, mano É uma moto velha com dois malucos Um tá de capuz branco no P2 Se vê, pode focar O outro tá sem blusa Não, não, não Esse de capuz branco não é Tá, mas nós vai quebrar Porque ele deu fuga Pode quebrar Se vê, esse cara pode quebrar Um sem blusa e um de capuz Ah, não Ai Cadê a moto, dois? Isso aí, mano Não foi aquele cara que puxou? Foi, 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 foi Vem pra cá, pra trás É tu, ou não, 34? É RBL, hein? É, nossa, nossa, nossa Vem cá, então Vem cá, vem cá, vem cá Deixa o hospital a gente, mano O cara atacou nós Pra baixo do chão duas vezes Foi na merda de vida Vai pistar lá Ô, Raul Ô, Raul, tu tá sozinho? Raul? Tá, é o seguinte O Raul tava... Se liga, o Raul tava seguindo o Neon e não tá respondendo mais, viu? Ó, a Monalisa Ó, a Monalisa Ó, a Monalisa tá aqui no hospital, tá? Bom dia Parada E o lado que ela tá, eu acho que não é safe Pra todo mundo que tá prestando atenção aí Eles tão tentando fazer no bait, tá ligado? Eles soltaram aquele carro azul E carregaram do jeito que você alugava Correto Tem que ter cuidado, mano É só não ir um sozinho seguindo um carro também, né? Porque... Então, eu acho que o Raul morreu Perfeito A Monalisa tá aqui no hospital Faz a boa Gente, não entra ninguém, por favor, tá? Não entra Tá bom Não entra Fechou A gente vai fazer uma filha aqui Tá Vamos dropar aqui Esse cara é foda, né, mano? Tá fazendo o cúmulo do fracasso Do feio, vai Trocando de roupa Trocando de carro Dropando Fazendo bait Meu Deus Por que que não foi um teste sincero, mano? Se trombou, quebra Ô, o que é essa putaria De trocar de carro, trocar de moto? Ô, Raul O pior é que você tá fazendo o mate Não matando ninguém, né, mano? O que você busca Então busca o... Ó, o Flash, tá bom, velho Aquele filme do raio Eu vou na Bênis ali Pegar um armamento ali no carro E se você quiser me controlar lá, ô, tio Fiquei com medo de ser eles É FJ, tá aí? Apesar que ele tinha morrido agora A gente tomou o Flash, é FJ e... E ML ML? Tava com quem? Tava com eles? Não sei Ele tava no... Pode ter sido o bagulho do carro Tô lindo, mano Que tá puxando, tá legal Agora a gente não sabe quando ele vai voltar Porque como tá puxando pra baixo, tá ligado? O cachorro mordeu, FJ O FJ, o cachorro mordeu ele Ah, tá Aqui, ó, pega a visão Se descer do carro, pode ser que morra, tá ligado? Desmai, acontece essas vezes Quando o cara puxa? Aham Às vezes tu desce e desmaie Visão F Olha aí, filho da mãe A gente vai dropar, tá? A gente vai parar aqui no hospital é ilegal Será? A gente vai parar aqui no hospital é ilegal Vamos dropar aqui no central, John Não, não, matei os dois Bora, bora Matamos dois aqui, John Fracassado, fracassado Matamos dois aqui Ruim demais Muito fraco Sagaio, você tá no HP? Garagem do HP Mano, na bala que eu dei no primeiro É perdida, hein, mano É, perdidaço Não sabe nem se posicionar, mano Meu Deus do céu Nossa, que ruinzinho Acabamos de matar mais dois aqui, mano Filho, quando a MAC chegar, você me avisa? Filho Ah, a MAC já me atendeu e vazou Ah, bom Cara, ele volta ali, John Não, não, tá a MAC RB, tá aí, hein Então mesmo, a gente tava dando pro da Clary aqui O cara então veio dar voz mesmo Falei Só pra saber Se liga Os caras, eles tão com a... Ó Os caras, eles tão com a roupa Meio que camuflada cinza E preta Tem um seis aqui no ilegal Tem um seis aqui no ilegal Seis deles, né? MAC, tô indo, tô indo, tô indo Bora, John, bora, John MAC FJ, se tu não responder A gente já sabe o que tu tomou, mano E quebra os caras aí mesmo Então eles não tão nem aí pra nada não, mano Os caras tão poucas Nós não vai quebrar, entendeu? Se eles quebrar, sim Ilegal, ilegal Sobe legal Vocês lá FJ, tenta só passar a carro dos carros, por favor Vou tá marcando o P2 lá em estrada de terra, viu? Acho que é esse meu que deu o P2 aqui, mano FJ Talvez ele tá perto dos caras e não pode passar a rádio Pra aparecer que tá passando a rádio, tá ligado? Tomamo Acabou de acontecer isso com a rádio Ai, que saco, velho Que saco esse cara Desse R34 Ferrado Escroto Vai tomar no cu, mano Esse cara toda hora Vem na maldade pra atropelar, irmão Caraca, esse cara tá tentando fazer RDM toda hora Vai tomar no meio do seu topa, mano Caraca, é o mesmo cara, velho Segunda vez que esse bicho tenta me atropelar, mano Caraca Praga, mano Tomar no cu Tomar no cu